Em 2021, o Chelsea conquista o maior torneio de clubes do mundo, o seu segundo título na história. Então, nesse vídeo, vou contar a trajetória inteira dele, desde o início da temporada até a tão sonhada taça. Bora! E em mundo, tudo certo? Me chamo Jonathans e nesse vídeo vou contar a trajetória desse clube de Londres pra conquistar a Liga dos Campeões. Mas pra falar dessa conquista, temos que voltar lá pra julho de 2020. No começo mesmo. Cê tá ligado? A temporada europeia começa na metade de um ano e termina na metade do outro. E é nesse momento de virada de temporada que os times se reforçam fazendo as maiores transferências. Aí o Chelsea abalou. Já começou chamando a atenção de todo mundo ali. As chegadas de maiores pesos foram Ziyech, do Ajax, por 40 milhões de euros. Timo Werner, do Leipzig, por 53 milhões. Depois, em agosto, veio o Tyrell, do Leicester, por 50,20 milhões. E o Thiago Silva, do PSG. Mas o Thiago foi de graça porque tinha terminado seu contrato com o PSG. Trazer um cara desse nível sem gastar com transferência é uma sorte gigantesca, né? E o Chelsea não parou por aí. No mês seguinte, em setembro, fez a transferência mais cara do ano. Kai Havertz vindo do Bayern Leverkusen por 80 milhões de euros. Caraca, mano. Essa foi a transferência mais cara da história do Chelsea, junto com o goleiro Kepa em 2018. Muita grana. E falando em goleiro, os Blues também trouxeram o Mendy, do Rennes, por 24 milhões. Somando essas com algumas outras compras menores, o time de Londres gastou 247 milhões de euros. Foi o clube que mais gastou no mundo todo. Que loucura. Então os caras tinham tudo pra ter uma temporada incrível. E o seu treinador era o Frank Lampard. Uma lenda do clube. Campeão da Champions de 2012 como jogador. Todo mundo tava com as expectativas lá em cima. Mas logo em setembro, o primeiro baque. Foram eliminados pelo Tottenham nas oitavas da Copa da Liga. Baque, azar pegar um time forte logo nas oitavas. Mas beleza, temporada que segue. E na Liga dos Campeões, torneio mais importante, deram sorte de cair num grupo não tão forte. Tinha Sevilla, Krasnodar e Rennes. Aí o Chelsea foi muito bem contra esses clubes. De seis partidas, saíram com quatro vitórias e dois empates. Passaram pra próxima fase fazendo 12 gols e só tomando dois. Uma bela campanha até ali. Então o Lampard tava dando certo como treinador? Não. No campeonato inglês, os Blues estavam ruins demais. Tipo, até a décima nona rodada? Metade do campeonato? Esse clube que fez os maiores investimentos tava sabe em qual posição? Nona! Sim, tavam em nono lugar. Ficando de fora não só da Champions da próxima temporada. Mas de fora até da Europa League. Tá maluco? Chegaram a perder de 2x1 pro Wolverhampton. 2x0 do Leicester e etc. Se continuassem nessa ruinsice, quando chegassem as oitavas da Champions iam ser destruídos. Não conseguiram chegar no nível esperado. Então a diretoria do Chelsea fez o ultimato. No dia 25 de janeiro de 2021, demitiu o treinador Lampard. Saiu depois de um ano e meio no cargo. Então agora precisavam de um novo técnico. E pra sorte dos Blues, tinha um treinador livre e incrível no mercado. Um alemão que tinha chegado na final da Champions de 2020 e era um dos mais promissores. Thomas Tuchel. Mano, o Tuchel tinha chegado na final em 2020 com o PSG. Mas depois de um início de temporada ruim no Campeonato Francês. Foi demitido e o Chelsea viu a oportunidade de contratar ele. Aí mano, foi amor à primeira vista. O Tuchel conseguiu arrumar tudo. Deu solidez na defesa. Tomando pouquíssimos gols. Fez jogadores como Jorginho e Tuchel crescerem na posição. E fez os jovens crescerem de produção também. Mas dois caras foram assim. Nível bola de ouro. Maison Mount e o pequeno grande Kante. O que esses meias fizeram foi sacanagem. O Chelsea virou um time imbatível. Então quando finalmente chegou às oitavas da Champions. Os ingleses encararam o Atlético de Madrid. Que mais tarde viria a ser campeão espanhol. Era forte demais. Mas o Chelsea acabou com eles. Na ida venceram de 1 a 0 com um gol de Giroud. Num jogo que 1 a 0 foi pouco. Pra tu ter noção. O Chelsea teve mais de 60% da posse. E o Atlético não conseguiu dar nenhum chute certo na direção do gol. Pensa. Aí na volta. O Atlético melhorou. Mas continuou dando menos chute a gol. E os Blues só aumentaram a vantagem. Com gols de Ziyech e Palmieri. Venceram por 3 a 0 no agregado. E estavam nas quartas. Aí na próxima fase. Iam pegar o time aparentemente mais fácil que o Atlético. Mas que acabou sendo uma pedra no sapato. O Porto. Mano o Porto tinha acabado de eliminar Juventus. Então tava lá em cima. E olha. Na ida o Porto jogou muito. Teve menos posse. Mas deu mais chutes pro gol. E mais que o dobro de escanteios. Também como que o Chelsea vai ter motivação com um uniforme feio desse. Mas mesmo com uma bela partida. O Porto perdeu de 2 a 0. O primeiro foi do Maison Mount. E o segundo de Chilwell. Dois golaços com jogadas bonitas. Então o Chelsea tava com o pé nas semis já. 2 a 0. Uma vantagem gigantesca. Aí na volta o jogo foi mais travado. Teve pouca oportunidade de gol. Mas faltando alguns minutos pra acabar. O Tareme do Porto mete uma bicicleta incrível. Pra diminuir em 2 a 1 o agregado. Que baita golaço. Esse vai concorrer o Puskas. Certeza. Mas em questão de classificação. Ele não fez muita diferença. O Chelsea passou pra semifinal. Aquele time que ninguém deu muita atenção no início do mata-mata. Se tornava um dos 4 últimos ainda vivos. Era a primeira semifinal do Chelsea desde 2014. Imagina. Mas agora sim iam ter um adversário que não iam bater. Real Madrid. Mano, Real Madrid em semifinal de Champions não tem como. Muitos já estavam dando tchau pros ingleses. Mas aí no primeiro jogo o Chelsea se impôs. Deu mais chutes na direção do gol. E tiveram mais escanteios. Aí abriram o placar com Pulisic. Mas o Benzema empatou pro Real. Ia ser tudo decidido na volta em Stamford Bridge. E o Real jogou melhor. Mas o Chelsea teve um aproveitamento muito bom. Timo Werner marca no primeiro tempo. E Maison Mount fecha o caixão. 2x0 na volta e 3x1 no agregado. O Chelsea acabava de eliminar o maior campeão da Europa. E estava em sua terceira final de Champions da história. Que bagulho gigantesco. Faltava ganhar e só mais uma partida. Que eram campeões do maior torneio de clubes. Mas nessa grande decisão. Iam encarar o melhor time inglês dos últimos anos. Manchester City. O time do Guardiola chegou na final. E queria demais levar a taça. Já tinham sido até campeões da Premier League. E da Copa da Liga. Então essa final na cidade do Porto. Foi incrível. E mais uma vez o Chelsea mostrou o seu poder. Aos 42 do primeiro tempo. Maison Mount dá um passe incrível. Pra Kai Havertz. A contratação mais cara da temporada. Driblar o Ederson. E meter pro fundo da rede. O Havertz fez o gol mais importante do Chelsea em 9 anos. E o City. Time que geralmente faz muitos gols. Não conseguiu fazer nada. No segundo tempo deu 4 chutes. E nenhum foi na direção do gol. Na segunda etapa o goleirão Mendy ficou de boa. Mesma coisa pro Chelsea. Também não acertou o gol na segunda etapa. Mas né, tava ganhando. Então o jogo acabou em 1x0. E o Chelsea Football Club levanta o título da Champions. Pela segunda vez em sua história. 2012 e agora 2021. Um time que não era nem considerado candidato ao título. Terminou fazendo um mata-mata incrível. Foi muito menos sofrido que sua campanha de 2012. Vou deixar no cardzinho pra tu dar uma olhada. E se a gente for destacar um jogador. Esse cara é o Kante. Que em 7 partidas do mata-mata. Em 4 foi o homem do jogo. Sim, acredite. Contra o Atlético na volta. Nos 2 jogos contra o Madrid. E na final. Mano, ele tem que ganhar a bola de ouro. Não é possível. E esse futebol todo do Chelsea na Champions. Se repetiu na Inglaterra. Você lembra que eu falei que quando o Tuchel entrou. Os caras estavam na 9ª posição? Então, no final do torneio. Ele conseguiu fazer o time terminar em quarto. Na zona de classificação pra Champions. E mais. Chegou na final da Copa da Inglaterra. Só perdeu pro Leicester. Cara, olha a revolução que ele fez. Thomas Tuchel pode ser considerado. Um dos melhores técnicos do mundo hoje. Eu quero só ver como esse time vai jogar daqui pra frente. E aí, o que você achou dessa Liga dos Campeões? Achou legal ou o outro time deveria ter ganhado? E se você gostou desse vídeo. Dá uma olhada nos outros que eu postei. Com certeza, tu vai curtir muito. Beleza? Valeu e tchau.